Então Madalena, é o seguinte, saiu o filme lá do Pikachu e eu fiquei pensando, Madalena, eu nunca gostei do Pokémon, é, eu fico pensando assim, os Pokémon vivem lá no habitat natural e tal, de repente chega um cara, se põe no lugar do bicho, ele te dá uma porrada, te tira da sua família, coloca dentro de uma Pokéball e você ainda tem que ficar feliz e fazer o que ele mandar, como se não bastasse Madalena, todo esse sofrimento, você ainda vai ser treinado, você vai receber comida, você vai ser usado em uma rinha de galo Madalena, porque aquilo pra mim é uma rinha de galo, porque você tem que se matar, E os bichos ainda são obrigados a sorrir o tempo todo Madalena, vê se você é feliz, e eu não estou feliz Madalena, mas enfim, por isso que eu sou fã do Digimon Madalena, porque eles ajudavam os menininhos, os menininhos ajudavam eles, as vezes morriam Madalena, mas é bom pra gente lembrar que pra morrer basta tá vivo né, mas aí Madalena, esse filme se passa em um mundo onde os Pokémons e os humanos convivem em harmonia, claro Madalena que vai ter umas trocas de tíria, etc, é, mas vamos ver como é que vai ser tudo isso, E uma coisa que eu gostei é que o personagem principal parece um pouco mais sensato né, porque aquele outro lá só vivia sorrindo, parecia que tinha algum distúrbio, mas enfim, não tô aqui pra criticar ninguém, só pra falar mal Ai, ai, tem alguém aí? Ai, ai Eu estou armado Apareça Ah, qual é? Vamos lá Eu sei que você não consegue me entender, mas abaixa esse grampeador aí, se não, eu vou ser obrigado a eletrocutar você Pois é, Madalena, a única coisa que faltava era o Pikachu falar, parece que agora virou de mó Pera, você falou? Ué, você me entendeu? Eu não acredito, você me entendeu Pera Ai, eu tenho estado tão sozinho Basicamente, Madalena, o filme se transformou em Ted, sabe aquele filme do Uso, só que sem putaria né, eu acho, que eu não assisti nem vou Eu tento falar o tempo inteiro, mas o povo só entende Pika Pika Ei, você pode ouvi-lo né? Pika Pika Oh, Pika Pika, mas que gracinha Rapaz, eu não sei você, mas essa mulher tem problema Eu sempre achei estranho, Madalena, um animalzinho, um amarelo por aí que sai falando Pika Pika E a polícia não toma providência né Eu não preciso de um Pokémon, ponto, mas e um detetive de primeira Porque se você quer encontrar o seu pai, eu sou a melhor opção A gente consegue, você e eu Então, é, vai ser bom, Madalena, vai ser bom, vai ser muita bagaceira eu acho Uma magia uniu a gente, e essa magia é a esperança Pois é, Madalena, espero que não seja igual ao live action de Dragon Ball ou de Death Note, Madalena, porque realmente aquilo não dá pra assistir não Então, a gente sabe fazer você falar ou fazer mímica É isso aí Fale Ahn, o cano, tá ok, uma lata, empurrar, afastar Ah, meu problema é que eu afasto as pessoas, eu odeio que elas vão embora Acho que ele mandou você calar a boca O quê? Ele mandou em me catar Valeu, chega, troca de papel Eu sou o policial mal e oficial Mas não somos policiais Ahn, eu não tava esperando por isso Madalena, acho que você tá sem prática Porque eu tô achando essas unhas um pouco mal feitas, eu não vou pagar hoje Ooooooh, aaaaaa Ooooooh, aaaaaa Ooooooh, aaaaaa